Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Salobra Digital. Estamos hoje aqui no Parque Pedra de Xangô, localizado aqui no bairro de Fazenda Grande 2, Cajazeiras, em Salvador. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer estar sempre por dentro das novidades, já deixe seu like, pois tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. E se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque toda semana eu trago novidades. A Pedra de Xangô é protegida pela Lei de Preservação do Patrimônio Cultural de Salvador, e foi tombada pela Prefeitura em maio de 2017, através da Fundação Gregório de Matos, que oficializou o tombamento da pedra em si e da área considerada sítio histórico do antigo quilombo Buraco do Tatu. A área onde fica situada a pedra foi totalmente revitalizada e criado o Parque Pedra de Xangô, que foi inaugurado pela Prefeitura no dia 4 de maio de 2022, exatamente cinco anos após o seu tombamento como patrimônio cultural da cidade. Essa aí é a única edificação projetada no Parque Pedra de Xangô. É um memorial com cerca de 500 metros quadrados de área construída e que tem o objetivo de abrigar os registros e experimentos das principais funções do parque, além de fortalecer os laços dos seus frequentadores com a natureza e o conhecimento das práticas religiosas e ambientais. Essa pedra é muito bonita, não é, pessoal? O parque ficou muito bonito e a Prefeitura de Salvador está de parabéns pela iniciativa de criar esse espaço de convivência muito importante para a reservação histórica, cultural e religiosa, para a comunidade e para os adeptos das religiões de matriz africana. A estrutura abriga uma sala multiuso, área de exposição de trabalhos, administração do parque, sanitários e um espaço destinado à comercialização de comidas e artesanatos. Muito legal mesmo, achei bastante interessante e bonito. Espero que seja logo inaugurada a lanchonete para aumentar o fluxo de pessoas. Música Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima, um abraço a todos e tchau, tchau! Música 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 Música